O que eu fiz, eu não vou deixar você Alô, meu família! Ao meu lado e só me sai, a solidão Como tudo é o amor, o perigo é o amor Como tudo se fez, o amor que me deu Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar Foi eu que me encerrou Mas o pé não foi feito pra que sangra O pé não foi feito pra que sangra E o meu regresso Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar O meu amor, o perigo é o meu pai Alô, senhor, não vai ser Vou dar pra tudo o que era o meu Obrigado.